Bom gente, agora nós vamos cantar uma música, que ela não é só uma música, ela é uma mensagem enviada de Deus. Eu não vou falar muito, senão eu vou chorar, eu vou ser simples, objetivo e direto. Qualquer problema que você passe, ou passou, ou se você for passar, se você já passou, graças a Deus, mas se você passar, eu peço a Deus que você não passe. Só pra você entender, não desista e não desanime, lute, porque Deus está com você. Não desanime, não desista agora, não desista agora, não se entregue, não, não se afavore. Não desista agora, não desista agora, tudo que está passando, é Deus que está te provando, mostre isso até agora. Não se esqueça, meu irmão, ele tem a solução, manda um problema embora. Não desista agora, não desista agora, não desista agora, não se entregue, não, não se afavore. Não desista agora, não desista agora, não desista agora, não desista agora, não desista agora. Não desista agora Não se entregues, não Não se apavore Você é mais que um vencedor Já passou por muita dor Nele e fraga o coração Já percorreu muitos caminhos Nunca esteve ali sozinho Não segurava em tuas mãos Não Não desanime Não Não desista agora Não se entregues, não Não se apavore Não 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 desanime, não 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 desista agora Não se entregues, não Não se apavore Deus está contigo Um, dois, três Não desanime, não Quando há mil por horas eu estou louco, que abrir as portas pra ela do meu coração. Deixar meu corpo no céu explodir a paixão, ela tem charme, é bonita e tem fogo de amor. Quero provar seu bem, sentir seu calo, não dá mais pra segurar esse desejo em mim. A ela vou entregar. Quando o amor é de dentro e pra fora, a gente tem que assumir, a gente ama se enrola e não tá nem aí. A ela vou entregar, não dá mais pra segurar. Quando o amor é de dentro e pra fora, a gente tem que assumir, a gente ama se enrola e não tá nem aí. Quando o amor é de dentro e pra fora, a gente tem que assumir, a gente ama se enrola e não dá mais pra segurar. Ela arrepia meu corpo quando olha pra mim, eu ando há mil por horas eu estou aqui. Deixar meu corpo no céu explodir a paixão, ela tem charme, é bonita e tem fogo de amor. Quero provar seu bem, sentir seu calo, não dá mais pra segurar esse desejo em mim. A ela vou entregar. Quando o amor é de dentro e pra fora, a gente tem que assumir, a gente ama se enrola e não tá nem aí. Quando o amor é de dentro e pra fora, a gente tem que assumir, a gente ama se enrola e não tá nem aí. A ela vou entregar. Não dá mais pra segurar. Quando o amor é de dentro e pra fora, a gente tem que assumir, a gente ama se enrola e não tá nem aí. A ela vou entregar. Não dá mais pra segurar. A ela vou entregar. Não dá mais pra segurar Não dá, não dá A ela vou me entregar Não dá mais pra segurar Só oito segundos já levanto um poeira Vou tomar aquela pé, vou ser campeão Sou cem por cento rodeio Rodeio a minha paixão Ganho a vida no arreio Sou fera, eu sou pião Sou cem por cento rodeio Rodeio a minha paixão Ganho a vida no arreio Sou fera, eu sou pião Sou cem por cento rodeio Rodeio a minha paixão Ganho a vida no arreio Sou fera, eu sou pião Sou cem por cento rodeio Rodeio a minha paixão Ganho a vida no arreio Sou fera, eu sou pião Segura, São Sérgio e Juliano Rodeio a minha paixão Rodeio a minha paixão Rodeio a minha paixão O que é isso?